Boa noite pessoal, fala membro no ar, aquele quadro em que eu respondo as perguntas enviadas pelos membros do canal, os meus patrões por aqui e a gente também embala a semana do MMA, fecha o domingão, hoje teremos dois assuntos, o Fight Night do último sábado e também o Belator 268 do último sábado que é o que gerou mais curiosidade aí no pessoal, vamos às perguntas. Começando aqui pelo Pedro Leal Correia, que é selo marrom, tá com a gente há mais de seis meses, muito obrigado pela ajuda Pedro. Fala sexto round, Andrei Arlovski com quatro vitórias nas últimas cinco lutas, sendo três caras com 31 anos ou menos, até onde vai o vovô bielorrusso. Pois é, fantástica e incomum a trajetória do Andrei Arlovski, que ele tem hoje não só idade avançada para o MMA, mas uma quilometragem monstruosa. O Arlovski completa 43 anos em fevereiro, já é um dos atletas mais velhos em atividade no UFC e tem 54 lutas profissionais. O Arlovski estreou em 1999 sendo nocauteado, já foi nocauteado 11 vezes no MMA, todo aquele papo dele ter queixo frágil, queixo de vidro é de 2011. Quando ele foi nocauteado, ele perdeu quatro lutas em cinco e foi nocauteado três vezes, Fedor, Caritonov e tal. O pessoal já achava em 2011 que ele não renderia mais e a gente está aqui dez anos depois com o cara, como você disse, vindo de quatro vitórias nas últimas cinco lutas. É muito impressionante a resiliência e como o Andrei Arlovski se mantém competitivo depois de tanto tempo. E o segredo é fácil, ele tem um boxe fenomenal, de alto nível, já pensou até em ser pugilista profissional e a melhor defesa de quedas da história do peso pesado, com 89%. O Arlovski, para quem não lembra, foi campeão do peso pesado interino e linear em 2005. Ele foi campeão interino, defendeu o interino, virou linear e defendeu o linear. Então, é um cara, sim, tem recorde de maior número de vitórias na categoria, recorde de maior número de lutas na categoria. É um lutador absolutamente histórico, que acho que também pelo excelente momento e provando que pode bater a garotada, está merecendo uma vaga no top 15. Não sei se ele vai muito longe, porque ele tem derrotas para o décimo, décimo primeiro do ranking, o Tom Espinal e o Augusto Sakai. Mas ali, se a gente for olhar para o ranking, dá para ele bater de frente com o Walt Harris, um Blagó Ivanov, o Pavlovich também é bem mais jovem, o Spinnak talvez. Mas eu acho que ele tem condição de competir com esses caras, assim, e ter mais um, dois anos, não sei quanto tempo ele quer continuar ativo, em bom nível, representando o pessoal das gerações antigas. Cara, ele começou a lutar contra tanta gente que já parou há cinco, seis, oito anos, e ele está ainda aí, né? Uma saudação para o Pitbull, o Bielorrusso, assim, não vai ser campeão, não vai virar top 5, não vai corrida até o Tyroshot. Acho muito difícil, porque ele já perdeu para muita gente que está ali na frente, mas segue fazendo bonito, não dá para negar. Quando eu digo que a trajetória do Arlovski é incomum, é porque você não vai encontrar muita gente com 54 lutas profissionais, que foi nocauteado 11 vezes e segue em alto nível no maior evento do mundo, né? Então o Arlovski é a exceção, é um sobrevivente, é um cara resiliente, tem que estudar como é que ele faz a nutrição, a alimentação, como é que é a vida dele, ele faz sparring ou se preserva, como é que é a preparação física, ele pode passar conhecimento para as novas gerações, né? E bola dentro do UFC também que resolveu manter o cara, né? Que entre 2016 e 2017 acumulou 5 derrotas consecutivas até vencer o Junior Albani, né? Então são poucos lutadores na história do UFC que depois de 5 derrotas seguiram na empresa, o André Alovski foi um deles e provou que podia continuar ali com a turma. E aí temos 3 perguntas sobre o mesmo evento, o Bellator 268 do último sábado, que eu comentei ao vivo lá na ESPN. Começando pelo Bruno Marujo, se o Vadim Nenkov for campeão do GP do Bellator, termina a passagem dele lá e é melhor ir para o UFC? Depois tem o Rick Matias, acredita que o Vadim Nenkov é hoje o melhor lutador fora do UFC, levando em consideração os nomes que ele vem batendo o nível das performances? E aí o Paulo Lima, Renato, como seria o casamento uma luta Nenkov-Blarovic hoje? O russo seria favorito? Acho que ele hoje é o melhor meio pesado do mundo. Pois é, dando a informação completa, no Bellator 268 que rolou no Arizona, a gente teve as semifinais do GP do meio pesado do Bellator, que deu uma chacoalhada e trouxe bastante atenção, que foi de um lado o Vadim Nenkov com o Július Anglicas, que é um reserva, seria o Anthony Johnson, mas o Anthony Johnson está com problema estomacal brabo, postou até um vídeo hoje tirando coisa do estômago dele, está feia a coisa. E o Július Anglicas não é pangaré não, tá? Era o número 5 do ranking até 93kg do Bellator, que vinha de 9 vitórias consecutivas. É um cara que a faixa roxa de jiu-jitsu foi campeão do Golden Gloves, que é o maior torneio amador de boxe dos Estados Unidos, alto nível, o Júlio Anglicas, que ainda é bem grande para a categoria e era bem maior do que o Vadim Nenkov. E do outro lado da chave, o Ryan Bader, ex-duplo campeão do Bellator, que ainda é campeão peso pesado, contra o Corey Anderson, que deixou o UFC sendo top 3 da categoria até 93kg. O Corey Anderson trucidou o Ryan Bader em 50 segundos, e o Vadim Nenkov aplicou uma surra, assim, daquelas feias de se ver nos Július Anglicas, né? Que deu um knockdown no Nenkov logo no início da luta, knockdown feio. O Nenkov perdeu o controle das pernas, caiu desfalecido, acordou, partiu para cima, partiu para a queda, e a partir daí foi, como eu disse, um monólogo, quase liguei para a polícia, né? Porque o que o Júlio Anglicas apanhou, saiu desfigurado, foi uma barbaridade. E como o nosso amigo disse aqui, o nível de performance do Vadim Nenkov assusta, porque ele é bom em tudo. Ele é muito bom na trocação, tomou um susto de um pugilista que poderia ser um pugilista profissional, mas depois disso, enquanto eles tiveram em pé, foi melhor do que o Július Anglicas. Ele tem um wrestling fantástico, ele tem um chão fantástico, ele não cansa, é um ciborgue, né? É o melhor produto de Fedora Emelianenko treinador. E aí já respondo a primeira pergunta. Ele vai para o UFC? A resposta é muito improvável, porque o Fedora Emelianenko é o mentor, é o empresário, é quem guia a carreira tanto do Vadim Nenkov quanto do Valentim Moldavski, que é o campeão interino do peso pesado. E o Fedora a gente sabe, ele ama o Scott Coker, são amigos pessoais, vai lutar a semana que vem no Bellator Moscou, né? E odeia o Danauat, tanto que nunca lutou no UFC. A chance do Vadim Nenkov ter a assinatura do Fedora para ir para o UFC, acho muito improvável. E aí o pessoal fala muito sobre nível de enfrentamento, mas olha para esse GP do Bellator. Você tem Anthony Johnson, já disputou o cinturão do UFC duas vezes. E aí o Romero, ele disputou o cinturão do UFC quatro vezes. O Romero não chegou a entrar no GP por causa do problema no olho, e o Anthony Johnson, lesionado, né? Não participou dessa última fase. Phil Davis, é um cara que já chegou nas cabeças do UFC. Corey Anderson, era top 3, como eu acabei de dizer, quando saiu do UFC. Ryan Bader, também era top do UFC e saiu com sequência de vitórias, né? Quando o contrato não foi renovado. E aquele argumento de que, ah, Lioto Machida, campeão do UFC, também estava no GP. E o argumento de que, ah, os caras estão no final de carreira, não rendem mais a mesma coisa. Pode ser o caso do Lioto, que já está com mais 40, do Romero, e até do Anthony Johnson, que tem 37 anos, e ficou muito tempo parado. Mas o Corey Anderson saiu do UFC com 31 anos, o Ryan Bader com 33, e o Phil Davis com 32. Então, eles saíram do UFC, provavelmente no auge. O Vadim Nenkov bateu o Phil Davis duas vezes, já, tá? O Vadim Nenkov trucidou o Ryan Bader, tomou o cinturão do Ryan Bader. E agora vai pegar um Corey Anderson, que é um cara que já venceu, Glover Teixeira, e o Ian Blachowicz. O Ian Blachowicz nocauteou o Corey Anderson, foi a última luta dele no UFC. Mas nesse confronto direto, está um a um. O Corey Anderson já dominou o Ian Blachowicz também. É um nível de competição, que você tem uns detalhes aqui, outro ali, mas é um nível de competição, que pelo menos faz uma mímica interessante, da categoria até 93 quilos do UFC, que vamos lembrar, não tem o bicho papão mais. Não tem o John Jones. O John Jones não é mais meio pesado. A gente nem sabe se vai ser peso pesado, a gente nem sabe como é que vai ser a situação dele na justiça. E eu digo hoje, cara, não é porque eu sou comentarista da ESPN, nem nada disso. Vocês sabem como é que eu funciono. Se você bota Vadininkov hoje e Ian Blachowicz, meu camarada, eu acho 50-50. Não sei se você tem favoritismo, não. Se você bota Glover Teixeira e Vadininkov, é 50-50, na minha opinião. O Glover é um cara de mais de 40 anos, ele precisaria de uma queda contra... Se bem que o Glover tem poder de nocaute também, mas aí tem o lance da velocidade, que é em pé, que a gente viu nas últimas lutas do Glover. Qual é o grande twist, o grande asterisco? Que o desafiante número 1 do UFC, o cara que será a reserva do Blachowicz contra o Lover Teixeira, o Iri Prohaska, exatamente o cara que bateu o Vadininkov no Japão e no Ryzen. Só que foi uma luta em 2015, já tem bastante tempo, foi no ringue do Ryzen, com regras diferentes, e o ringue, claro, a gente sabe que não tem a grade pra escorar, e o cara daqui é da Unenkov, então, de repente, o Cage favoreceria o Unenkov. Mas pra quem não viu essa luta, foi uma luta absolutamente fantástica, de altíssimo nível há 6, 7 anos. Teve tudo, teve de tudo. O Iri Prohaska deu o knockdown no Unenkov nos primeiros minutos. O Unenkov botou o Prohaska pra baixo várias vezes, montou, fez ground and pound violento, violento, o Prohaska apanhou bastante. O Unenkov chegou a encaixar triângulo de mão, chegou a encaixar armlock, guilhotina, o Prohaska, por sua vez, inverteu posição, chegou a pegar costas, chegou a estar montado, e como é que acabou? Com o Unenkov variado, zoado, nada disso, acabou por cansaço. No final desse, porque lá o round é de 10 minutos, né? E no final desses 10 minutos, os dois mal conseguiam ficar de pé, tanto que o resultado final é knockout técnico por retirement, né? Que é desistência, né? Foi cansaço, ele não tinha mais pulmão. Eu acho que o Unenkov estaria aqui, junto com o Prohaska, com o Rakic, na renovação da categoria. O Blachowicz e o Glover são caras mais velhos, né? Vão disputar esse cinturão, mas cedo ou tarde, esse grupinho estaria aqui pra tomar o poder e ia alternar, ou um deles ia dominar. Mas eu acho desse nível. Se ele é o melhor lutador fora do UFC, aí também tem muita competição. Você tem o AJ McKee, você tem o Patricio Pitbull, que vão fazer a revanche. E se o Corey Anderson vence, toma esse cinturão do Vadim Nenkov, vamos lembrar, ele com o Blachowicz estaria 1x1 e ele já venceu o Glover. Corey Anderson e o Prohaska, você tem um grappler contra o striker, né? O Prohaska é absolutamente letal, mas será que ele para a queda do Corey Anderson? O Prohaska não parou as quedas do Nenkov. O Nenkov botou ele pra baixo várias vezes quando eles lutaram no Ryzen. Então, também é uma questão de encaixe de jogo. A categoria até 93kg do Bellator tá num nível muito alto. O Scott Coker disse que é disparado a melhor do mundo, que o melhor do mundo vai sair dali, mas claro, ele é um vendedor, assim como o Dana White é um vendedor. Mas, dentre as categorias a 93kg, sem o John Jones do lado do UFC, talvez seja mais para ele. Mas é isso, pessoal. Espero ter respondido de forma minimamente satisfatória. Um bom domingo a todos vocês. Lembrando que, para concorrer às nossas camisas, ter acesso a conteúdo exclusivo, participar do nosso conteúdo e, principalmente, ajudar o Sexto Round a crescer, considere virar membro clicando no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Beleza? Não percam também as resenhas de ontem à noite sobre o UFC Fight Night, que o Carrano fez. Falou sobre a luta do Carlos Boi e do Bruno Blindado. Você confere clicando nos links aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.